Desculpa, tá tossindo aí com a garganta inflamada, mas tô trazendo aqui o Call of Duty Online, tô tentando upar a minha arma até o nível máximo, né? E vamos lá pro online. Esse estágio aqui eu gosto, hein? Eu gosto da Snipe com ela. Ah, já entrei na parte da rodanda, velho. Puta porra! Que rapariga! Perseamos bravo. Inimidos perto do centro. A gente tá em Charlie, eu aguardo. Estamos defendendo Charlie. Inimidos perto do hotel. Assume a sua equipe em C. Asegurando bravo. Perseamos C. Estamos defendendo rato. Inimido no playground. Míssel cruzador inimigo emirante. Inimidos perto do amarelo. Não! Que? Oi! great! O rapaz! O que é que é que é que é que é que é que é? Ah, rapaz! Tem um cara ali! Vamos lá A gente está em Charlie, com a guarda Perdendo Bravo, estamos com todos os objetivos, ajude sua equipe em ver Inimigo perto da rua principal Os justices estão tomando Bravo, estão precisando de você em si Perdemos Bravo Perdemos Charlie Tocando terror Inimigo perto da rua principal O que é aqui, cara? Estamos tomando Bravo Muito boa na venda Eles têm dois objetivos, continuem atacando eles Estamos defendendo Bravo Míssel cruzador inimigo emirante Ataque inesperado Feita por mim irmão Já estava ligado na merda Estamos tomando Charlie Foda-me を撞で Paz da puta Ai, vingança Ficou needed Hi We have two on the ground. We're at advantage. We're taking Charlie A gente está em Charlie, no aguardo. Perdemos A. Capturamos Charlie. A gente perde a borracharia. Achei o que? Perdemos Charlie. Aviso, plante inimigo acima. Estamos tomando Charlie. Protegendo A.